Bom dia meu irmão e minha irmã, hoje iniciamos o mês de outubro, dia 1º. Dia 1º de outubro também é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso, com alegria, vamos agora escutar o Evangelho pedindo a intercessão desta filha que tanto amou a Deus e também as pessoas, especialmente os mais pobres, que ela falou assim que desejava, depois da sua morte, continuar a evangelizar, não somente lá na sua cidade, em Lisier, na França, mas o mundo inteiro. Então, nós possamos pedir a Santa Teresinha que nos ajude, que nos fortaleça e que também nós possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, amando o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curais doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino do Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Jesus hoje chama 72 discípulos no evangelho de hoje e os envia para irem evangelizar o mundo inteiro. O Senhor quer que todas as pessoas, todas as nações conheçam que Ele é Deus, mas não somente conheçam, que procurem fazer aquilo que Ele nos ensinou. Mas o Senhor pediu aos seus discípulos que sejam humildes e despojados e não se apeguem a nada. Não preocupeis com dinheiro, com coisas materiais, mas simplesmente com a própria conversão e anunciar na íntegra e verdadeiramente a palavra de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nos fortaleça. E o Senhor ainda falou para os seus discípulos, olha, naqueles lugares onde vós não forem acolhidos, quando saírem, sacudir até a poeira das vossas sandálias. Ou seja, não se contaminar com as coisas hipócritas, mentirosas, com a falsidade, com o pecado, muitas vezes até público, que existem em certos lugares. O Senhor nos pediu, não para nós nos escandalizar ou julgar, mas não nos contaminar. Isso significa que nós, muitas vezes, teremos que evitar certos lugares, até mesmo certas casas, certas pessoas, certas atitudes que não são cristãs. Isso significa sacudir a poeira das nossas sandálias. E naqueles lugares em que as pessoas rejeitarem, reprovarem, por vários motivos, porque não querem serem corrigidas, porque julgam o padre, o catequista, o irmão, sei lá, seja o que for. Porque este está anunciando o evangelho e, muitas vezes, anunciar o evangelho para aquela pessoa que está passando por uma situação de pecado ou que não queira se converter, ele acaba rejeitando por falta de humildade, porque, muitas vezes, as coisas deste mundo são mais aprazíveis, são melhores do que a própria conversão. Então, o Senhor, Ele nos diz que, naqueles lugares em que os padres, em que os religiosos, os missionários, onde as pessoas que forem evangelizar com sinceridade, sendo verdadeiros, e ali forem perseguidos, rejeitados, expulsos e até mortos, pois naquele lugar, naquela comunidade, naqueles lugares, naqueles territórios onde o evangelho for desprezado, onde for um homem de Deus, uma mulher de Deus não for aceita, pois ali será tratado com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Então vejam bem, isso também é uma palavra para nós Muitas vezes nós temos que ver, será que nós também não estamos rejeitando a palavra de Deus Quando não obedecemos, quando não escutamos, quando não colocamos esta palavra em prática Então que nós também possamos repensar e ver o que nós precisamos hoje mudar na nossa vida Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Com a intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém